É o que é Piripicura, que é minha terra, que é a Risa. Gente que quer curar, que vão do lugar, que matou Tungim, minha tia, não é minha tia não, é minha tóngora que matou, minha tóngora que matou, 9 dias, vambora, vambora, matou, vambora lá, outro lado, para lá, aí vem para cá, né, aí giradinha, só vai em cima, né, pera, aí vem para a canoa, aí que é, vambora, aí mandou o lugar, né, mandou o lugar, é, amanhã tem dia escuro, muito de pinho, é vento, é rio, vai embora para cá, aqui ó, Piripicura para cá, branca com checo, aí corta, né, aqui ó, é minha avó, aí parou, não, ele parou para mim, não, não, chorar não, é um branca com que cortou, ele falou, aí é para, aí meu pai parou, não, não, em branca aqui, não é, o macaco, não, não é macaco, rapaz, é para estar em branco, tá, e tem que derrubar muito, diz, mandira lá, aí eu parei a caça lá em cima, aí minha mãe fica lá, eu, tudo aqui ó, tudo aqui ó, andando, 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 tem minha irmã, tô eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu irmão, e eu, tô, aí tudo aqui Piripicura aqui, andando, é meu irmão, esse aí, é meu irmão, a outra que é, essa mandou aqui, é minha tumbilha, tem doida, agora que eu invito essa Piripi, eu tô pensando que matar, que tem muita gente aqui andando, que mais matar é tem doida, foi, matar aí ó, não tem mais, E aí E aí E aí E aí Obrigado.